Meu povo, durante o conto com a Ju, estou de volta aqui com mais um vídeo para o nosso canal Vou falar aí um pouquinho da Tatá, que amanheceu com o olho inchado, dizendo que ela se emocionou muito Ela estava revendo partes do seu clipe e sabemos que vai ter participação de casais reais, contando as suas histórias E toda vez que a Thaís vê essa parte do clipe, ela se emociona pelo amor, pela superação desses casais Para poderem estarem juntos E ela também falou pela gratidão que ela está aí pela produção A Massinha, que além de amiga da Thaís, é produtora A Massinha é muito famosa e muito querida no meio artístico Ela também já tinha produzido a música da Modo Facinho, com o Jerry Smith e com a Tatá E está produzindo esse feat aí com o Rogerinho, com a Tatá e o Rogerinho E a Thaís falou da importância dela estar participando A Thaís está participando de tudo E antigamente não era assim Ela não escolhia repertório, ela não escolhia nada O que botava para ela, ela tinha que aceitar Ela não tinha essa, como se diz, essa opção de poder dizer Não gente, vamos melhorar aqui Não tinha, era isso e está bom E hoje não, ela que administra a carreira dela Então se não estiver bom, ela fala que não está Então tem pessoas que falam, não, tudo bem Vamos melhorar, vamos mudar aqui e ali Sabe, ela participa de tudo É bem mais trabalhoso? É, porque tem que fazer tudo Ela tem o Pikachu que ajuda Tem o Patrick também E a massinha Mas tudo tem a mão, o dedinho da Thaís ali Então isso para ela é muito importante Ela está se emocionando demais, né Pelo esse trabalho aí Eu estou ansiosíssima para poder assistir Eu acredito também que quem gosta da Thaís está super ansioso aí E a Thaís também voltou, né, a fazer a ginástica Ritman Hoje também ela recebeu, ela fez um trechinho também Apesar que ela fez dentro de casa, né Porque estava chovendo lá Lá fora estava tudo molhado E os bebês aí, né O Alfredo e o Macaulio Foi tomar banho Voltou aí com o chapéuzinho aí Gravatinha de quadrilha Aqueles dois são uma fifa Galera, se inscreva no canal Compartilha E bora para o vídeo Bom dia Olha a cara de inchada Não só de sono, como de choro Eu acordei cedo hoje Para poder ver o primeiro corte do meu clipe, sabe Do meu clipe novo com o Rogerinho E antes de começar a fazer qualquer trabalho Eu me apego muito ao profissional que vai fazer isso, sabe Porque quando a gente vai fazer qualquer trabalho de clipe Eu acho que tem que ter muita verdade de quem está fazendo, sabe E tudo que eu venho fazendo Eu procuro sempre Façam isso, gente Não façam isso É um conselho para a vida Em qualquer aspecto de trabalho Qualquer área Não aceita Não fica satisfeito se você não está satisfeito, sabe Coloca um pouquinho de mim, sabe Eu quero que seja muito tudo verdadeiro E a pior coisa Você trabalhar com a pessoa Você fala assim, olha Quero um clipe assim E o clipe sai totalmente ao contrário Ou às vezes chega lá, muda na hora E você vai e aceita Não E é triste isso Eu já passei por isso várias vezes Em banda Que eu já fiz parte, assim Sabe Eu já fiz coisas que eu não ficava satisfeita Eu fiz coisas que não eram a minha verdade, sabe E vendo esse clipe hoje É a minha verdade, gente Existem pessoas que se amam de verdade E que não tem vergonha de falar isso para o mundo Do que já passou Do que já viveu E às vezes a gente vê tanto casal, né E que parece que está tudo bem Mas lá dentro, no fundo Não está nada bem, sabe É literalmente A mensagem que eu quero passar para vocês Eu estou muito emocionada De verdade Porque eu conheci As histórias das pessoas E eu sei que é Histórias verídicas Existe o amor, sim Sabe, gente Vocês conseguem me compreender O que eu estou tentando falar para vocês E assim Estou muito feliz demais Massinha e gola Muito obrigada Porque Há muito tempo Eu já não fazia uma coisa Que eu queria muito, assim Sabe E quando você encontra, assim Histórias que Realmente são inspiradoras Porque esse clipe é muito inspirador Você Fala assim Eu estou no caminho certo Eu não estou doida, não Não estou doida, não Ninguém Ninguém A internet está aí, né Espalhando ódio gratuito Mas A mensagem sempre vai chegar No alvo No propósito Sabe E é nisso que eu acredito Estou muito feliz Muito satisfeita Mesmo Muito Sabe, porra Eu já vou fazer uma coisa Que eu queria muito E tudo que eu quero Mostrar para as pessoas É que O amor existe Que ele é possível, cara Aqui Nem tudo está perdido Tudo bem que a internet está De verdade Não adianta Não adianta Mas a gente vai Não tem problema A gente vai A gente vai Massinha Rigola A gente vai Patrick Pikachu A gente vai contra o mundo, cara Mas a gente tem que ser Confeita mesmo Porque A gente Trabalhar Com a nossa verdade Nas coisas que a gente acredita A gente pode ir até Contra o mundo inteiro Contra o mundo inteiro Porque na maioria das vezes Fica todo mundo contra Agora eu vou tomar um banhozinho Tirar essa cadeia de choro Porque ninguém é bonito Chorando Né, gente? É isso Eu vou tomar um banho E vou sair maravilhosa Que hoje é terça-feira Hoje tem muito trabalho também E é isso As crianças tomou banho Vamos lá, mãe Meu Deus Ai, meu Deus Como tá lindo, mãe Ai, não tô acreditando Ai, mãe Tu vai descer a cadeia, mulher Gente, tá lindo Ai, não vou tirar esse chapéu Se vocês tirarem Vocês vão apanhar, viu? E é bur Tiepondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondond